Olá, esse daqui é o Zblaze Vibe 7 Lite, um relógio que tem um preço excelente. Vamos nesse vídeo saber quais são as suas funcionalidades, ver como ele se comporta após alguns dias de uso. Olá, eu tenho uma dica incrível para você que quer aprender e se desenvolver. É o podcast Descomplica TID, que traz semanalmente temas relevantes sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas, além de entrevistas com personalidades que atuam nessa área. Você vai encontrar o podcast Descomplica TID aqui no YouTube, no Spotify e também no Apple Podcasts. Eu estou deixando na descrição desse vídeo os links para que você acesse agora mesmo o podcast Descomplica TID. Não perca! Olá, nesse vídeo nós vamos falar do Zblaze Vibe 7. É esse relógio aqui, bem interessante. Mais um da linha Zblaze, nós já trouxemos vários aqui no canal. Estou deixando aí uma playlist de todos os smartwatches, você vai ver que tem muita coisa da Zblaze lá. Falamos, inclusive, já aqui no canal do Vibe 7 Pro. Esse aqui é o Vibe 7 Lite, que é a versão padrão do Vibe 7. E por isso ele é um relógio aí com poucos recursos, como a gente vai ver, né? Bom, antes da gente entrar nos detalhes dele, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Você vai encontrar o link para a compra desse relógio, caso você se interesse. E você vai ver que ele tem um preço muito bom. E hoje, na data que eu estou gravando, ele está custando cerca de R$ 90,00 na loja oficial, lá no AliExpress. E quando você coloca os impostos, né? Ele vai para uns R$ 110,00 aproximadamente, que é um valor muito bom para um relógio desse aqui, né? O que a gente tem aqui na caixinha? Nós temos, como sempre, o manual, a pulseira, que ele veio sem a pulseira estar engatada nele. E temos também um cabinho de carga, que é um cabinho magnético, né? Vai encaixar aqui nesses dois pontinhos. Muito bom, já vamos abrir aqui a pulseira para a gente ver também. Mas antes, dá uma olhadinha rápida no manual dele. Um manual grande, provavelmente porque ele tem aqui vários idiomas, né? Não sei dizer se tem o português, vamos descobrir agora. Olha, tem sim, tem o português aqui. Nós temos aqui início rápido, explicação do funcionamento dos botões, um QR Code para baixar o aplicativo. A gente já vai baixar e testar no aplicativo. E as funcionalidades principais. Aí são muitos idiomas, né? Cada idioma tem praticamente essas três páginas nesse folheto aqui. Muito legal, né? Dá uma olhadinha, então, na pulseira, para a gente ver como ela é. Olha, está aqui a pulseira. Então, a pulseira aqui na cor preta. Nós temos aqui, ela tem um encaixezinho. Apesar dela ser 22 milímetros padrão, né? Ela tem essa abinha aqui. Então, dependendo da pulseira, se você quiser comprar uma outra pulseira, talvez ela não se encaixe. Ela vai encaixar e vai funcionar. Mas vai ficar um espaço vazio, né? Que é coberto por essas duas pontinhas aí. Bom, parece ser uma pulseira bem macia. Uma pulseira padrão aí, né? De borracha siliconada, enfim. E é isso, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar partida nele, entrar no aplicativo e dar uma olhadinha no funcionamento dele. Aliás, vamos encaixar a pulseira antes, né? Então, a gente sempre tem que olhar o relógio. O lado de cima dele, né? O lado de cima dele é esse aqui. E aqui, o que a gente faz? Nesse lado de cima, a gente vai colocar a parte com a fivela. Então, o encaixe é muito simples. Você vai encaixar aqui a parte no furinho de baixo. Ele tem o pino aqui, né? Com engate rápido. Então, a gente encaixa a parte de baixo do pino no furo de baixo. Aí, colhe aqui o pino e encaixa em cima. Bem fácil de fazer, né? Mesma coisa, nós vamos fazer agora para o outro lado da pulseira. Então, a gente encaixa o pino no furinho embaixo. Aí, recolhe ele com esse pininho aqui. Ele tem uma olhinha. E leva até o furinho na parte de cima, até ele encaixar. Muito bem. Pulseira encaixada, vamos tirar esse selinho aqui. E agora, eu vou dar a partida nele, utilizando o carregador. Até para a gente observar como está o estado de carga dele, né? Eu acredito que quando eu recebi, já faz um tempinho que eu recebi esse relógio, eu dei uma carga nele. Tá aí. Prontinho, apareceu aí o logo Zblaze. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é escolher o idioma, né? Então, ele está aqui já padrão inglês. A gente vai procurar o português. Ó, temos aqui o português. Só ver se não tem outro português, né? Às vezes ele tem, mais embaixo, o português brasileiro. Aparentemente, não. Aparentemente, ele tem só o português, um único português, né? Então, vamos colocar lá. Tá aí. Faço o download do FitCloud Pro e inicializo o relógio. Bom, aparentemente ele está com uma boa carga de bateria. Eu vou tirar ele aqui do carregador. E vamos abrir, então, o FitCloud Pro fazer o aparelamento. Bom, nós já usamos o FitCloud Pro em vários outros smartwatches. Ele tem alguns detalhes aí que eu já vou comentar novamente, mas que eu já falei anteriormente, né? E são problemas, problemas não, características conhecidas dele, né? Você pode entender que é problema. Olha aqui, ele está conectando. Já está aqui pedindo para a gente confirmar o aparelamento. Eu toquei. E está aí, ó. Já está pareado. Facinho. Ele já trouxe, inclusive, o horário, né? O horário de hoje está aqui. 13 horas 32 minutos 59. A data. Está tudo certinho. Eu posso mudar aqui o formato de data, né? Aliás, depois eu mudo o formato. Aqui é só para confirmar. Se eu clicar aqui, ele já vê, então, uma watch face. Vamos reduzir um pouquinho o brilho dele, para a gente poder não estourar aqui a nossa câmera. Deixar o brilho no mínimo. E está aí. A bateria está com boa carga. Ele já mostra por essa watch face, né? Vamos dar uma olhadinha rápida, então, nele aqui. E a gente vai, depois, fazer o seguinte. Nós vamos utilizar ele por uma semana, por alguns dias, para que a gente possa avaliar melhor, né? Então, eu vou só olhar as configurações aqui de tela. Eu quero deixar o tempo maior aqui, para que a gente possa trabalhar melhor nesse nosso vídeo. Depois eu vou voltar esse tempo para um tempo mais razoável, tipo 10 segundos. Eu pus 30 segundos agora, só para a gente trabalhar, né? Então, ele já vai ter aqui algumas watch faces. Vou deixar essa aqui, que é, aparentemente, a padrão dele. Não, se bem que a padrão dele, que vem na caixa, né? É a outra que estava antes, né? Que é a watch face aí de marketing, vamos chamar assim. Quando você vê as fotos desse dispositivo, na página de vendas, outros lugares, ele usa essa watch face. Vamos manter essa aqui, por enquanto, que ela tem digital e analógica ao mesmo tempo. Bom, olhando o aplicativo, então. Nós temos aqui notificações. Posso escolher quais aplicativos. Já está aqui o WhatsApp, já está ligado. Vou ligar também a SMS. Acabou de entrar aqui um WhatsApp, ele está, inclusive, vibrando, né? Ele já recebeu aqui um WhatsApp. Muito legal. Até aqui, alerta de sedentarismo. Vou ligar entre 8 e 22 horas. Não perturbar a norma de almoço. Vou manter o padrão dele. Alerta de beber água, mesma coisa. Vou ligar, mesmo horário. Tempo de intervalo de 2 em 2 horas. Está ótimo. Bom, biblioteca de mostradores. A gente tem aqui os mostradores, ou os watch faces, que a gente pode baixar. Vamos escolher uma aqui para baixar. Pegar uma analógica, assim, simples, que eu gosto. Só para a gente fazer um teste. Essa aqui, por exemplo, ó. Vou clicar no push. Ela vai baixar. E ela já está dizendo, inclusive, que vai substituir uma aqui, né? Então, vejam. Provavelmente, assim como a gente já viu em outros relógios, que usam o Fit Cloud Pro, ele só vai permitir uma watch face adicional às que já vêm com ele. Aquelas que são padrão, né? Isso é uma questão de memória do dispositivo. Então, o Fit Cloud Pro, ele é projetado aqui para relógios com baixa capacidade de memória, né? E está chegando aqui, já chegou, ó. Watch face que eu baixei. Se a gente for olhar agora, vamos ver. Eu tenho ela, mais uma, mais duas, mais três, só. Então, é a que eu baixei, mais três. Vamos fazer um teste, vamos baixar uma outra. Então, vou escolher uma outra aqui. Por exemplo, essa azul. E vejam que ele já avisa que vai substituir a que eu baixei anteriormente, né? Então, está indo. Ele chama, o pushing, ele traduz para empurrando. Não está errado, mas é esquisito, né? Falar empurrando. Mas está indo. Ele primeiro traz a watch face para o smartphone, e depois ele leva para o relógio. Quando aparece essa telinha aqui, né? Chegando lá. Vamos ver. Já está aqui, né? E agora, se eu olhar as watch faces, eu vou ter ela. Que é essa que eu acabei de baixar. Mais uma, mais duas, mais três. Então, ele substituiu aquela que eu baixei anteriormente por essa. Muito bom, né? Então, somente uma watch face, que é um comportamento que a gente já conhece do Fit Cloud Pro. O que mais? Esportivo, a mesma coisa, né? Me parece que se ele for igual aos outros, que a gente conhece. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte esportiva. Esse botão não está levando para lá. Vamos ver se esse botão aqui leva. Aqui, né? Tem que clicar em esportes. Então, ele já tem alguns esportes aqui, como todos os outros que a gente viu, o Fit Cloud Pro. Então, por exemplo, vamos dizer, eu quero tirar o yoga, eu não consigo tirar daqui. Mas eu quero colocar, por exemplo, o bicicleta indoor. O que vai acabar acontecendo? Eu não consigo dizer, olha, substitui yoga, futebol e outros esportes que eu não pratico por essa bicicleta indoor. Ele vai simplesmente adicionar essa bicicleta aqui. E quando eu quiser fazer uma outra modalidade, então vamos voltar lá. Voltar no menu. Onde estão aqui os esportes. Depois eu acho que a gente pode configurar esse botão para usar os esportes. Ele acrescentou. E aqui está a bicicleta. Então, se o comportamento dele for limitado, como os outros que a gente viu, do Fit Cloud Pro, nós vamos ter aqui... Olha, eu disparei um processo esportivo aqui sem querer, né? A gente vai ter aqui a possibilidade de baixar apenas um por vez, né? Essa, então, que é o funcionamento dele, né? Bom, de resto, né? Ele tem aqui no aplicativo ainda. Vamos voltar para o aplicativo. A gente tem aqui a parte também de notificações de clima. Acender a tela com o movimento do pulso. Olha, isso é uma coisa muito interessante, que eu posso dar um horário. Então, eu quero que ele acenda a tela somente a partir das 9 horas. E ele pare de acender a tela às 22 horas. Eu venho aqui, ó, zero. Então, ele vai só acender a tela quando eu movimentar o pulso dentro desse horário. Isso é legal, porque tem muitos relógios que não tem, e você tem que ficar desligando manualmente. Aqui você tem melhorar a condição de batimento cardíaco, encontrar o dispositivo, uso na mão esquerda, formato de óleo, ele vai seguir o sistema, que ele está em 24 horas, agitar para tirar foto, reconfigurar. É isso, então. Aqui ele ainda está sem dados, né? Porque a gente não utilizou ainda. Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos utilizar esse relógio, então, por alguns dias. E aí nós vamos voltar aqui e vamos continuar esse vídeo com as nossas conclusões e detalhar um pouquinho mais o que ele tem no menu, o que ele tem de funcionalidades. Vamos lá, então. Bem, voltamos, então, a falar do Zblaze Vibe 7 Lite. Nós utilizamos por alguns dias e vamos aqui, primeiramente, no aplicativo, dar uma olhadinha no que ele gravou aqui. Primeira coisa são os passos. Se nós clicarmos aqui nessa bolinha, onde está 416 passos, nós vemos os passos de hoje, que são 416, foram 0,32 quilômetros, ou 300 metros, né? E 31 calorias consumidas hoje. Nós estamos bem no comecinho do dia ainda. São 8 horas 11 minutos. Então, ele tem pouquinhos passos aqui. Mas eu posso olhar na semana. Eu vejo aqui dos dias anteriores e vejo também do mês, se eu quiser. Bom, o que mais que ele gravou aqui? Noites de sono. Ele gravou aqui a última noite. Então, quantas horas no total? Quanto tempo de sono profundo? Quanto tempo de sono leve? Quanto tempo que a gente teve de sono... De tempo acordado, na verdade. Sono acordado é ótimo, né? O que mais que eu tenho aqui? Posso ver a semana? Posso ver o mês? Bom, são informações que a gente já conhece, que nós já vimos anteriormente, alguns dispositivos que utilizam o FitCloud Pro. O que mais que ele gravou aqui pra gente? Que a gente pode olhar no aplicativo por enquanto. Nós temos aqui a parte esportiva. Então, ele tem aqui alguns esportes em destaque, que são a caminhada, a corrida e a escalada. Nós não fizemos nenhum desses três. Então, nós temos outras atividades aqui. Então, por exemplo, uma atividade de ontem. São 406 calorias gastas, consumidas, 30 minutos e uma frequência cardíaca média de 92 batimentos. E aqui nós temos um gráfico onde ele mostra, dentro desses 30 minutos, como se comportaram os batimentos cardíacos, ou como se comportou o coração. Nós podemos ver isso pra outros esportes também, que foram gravados aqui. Por exemplo, esse aqui, onde consumiram em 15 minutos, 130 calorias. Também posso ver o diagrama. E ele mantém o registro, o aplicativo, na verdade, mantém registro aqui de várias atividades, que ocorreram, inclusive, com outros relógios, que também utilizam o FitCloud Pro. Bom, o FitCloud Pro tem alguns detalhes, algumas questões, né? Que nós já comentamos. Eu vou comentar rapidamente aqui também, né? A primeira é a questão das watch faces. Ele somente permite baixar uma watch face. E a segunda, a questão dos modos esportivos, né? Se nós entrarmos no menu dele aqui, nós temos, na parte de esportes, eu já comentei isso, ele tem alguns esportes já pré-definidos, que eu não consigo tirar. E eu posso acrescentar mais um. Então, se eu vou fazer um esporte que não está aqui, eu preciso baixar, né? As informações pra poder monitorar o esporte. Depois, eu tenho que, se eu for fazer outro que não está aí também, eu tenho que baixar o outro. Olha, eu acabei disparando aqui. Um esporte, vamos parar. Ele acaba sobrepondo, né? Então, ele vai sobrepor aquele modo esportivo. Isso a gente já comentou em vários relógios que utilizam o FitCloud Pro. O que mais que ele tem aqui, né? Ele tem frequência cardíaca, ele monta aqui também um mapinha por dia, né? Então, durante o dia, ele diz quais foram os momentos de pico, quais foram os momentos onde eu tive o menor número de batimentos, monta um gráfico. E aqui ele tem algumas dicas, né? Eu posso avançar aqui dia a dia, voltar, na verdade, dia a dia, né? O dia de hoje, então, ele está somente com poucas medidas, por isso que ele está com um gráfico mais linear, né? Mas no dia de ontem, por exemplo, nós vemos aqui que eu tive uma avaliação de 119 a 55, e ele mostra os momentos em que isso ocorreu. Eu posso colocar o cursor aqui, e eu vejo, ó, 12 horas e, por exemplo, eu quero ver esse momento que estava mais baixo aqui, né? Então, eu venho aqui, e eu vejo que eu tive que fazer 18 horas e 20 minutos essa frequência cardíaca mais baixa. Então, você pode até monitorar aí suas atividades e saber o que está acontecendo. Bom, lembrando, né, que todos esses relógios não são equipamentos médicos, então, as informações que eles trazem são informações de referência apenas, não é uma informação que possa ser utilizada para uma questão médica. Você tem que confirmar isso com equipamentos apropriados, né? A pressão sanguínea, não vou nem comentar, ele mede também, mas é aquela questão que eu já comentei em vários relógios. A pressão sanguínea, ele mede a partir, ele calcula com uma tabela, a partir dos batimentos cardíacos, então, é algo muito impreciso. E a oxigenação do sangue, ele faz a mesma coisa. Ele coloca aqui, dia a dia, né, as medições que ele fez, foram muitas medições. Por que ele fez todas essas medições, né? Porque nós deixamos ligado aqui, na opção de dispositivo, a opção de notificações aqui, de batimentos cardíacos e monitoramento de saúde automático. Então, deixamos ativado aqui, de forma que ele manteve, né, ou fez essas medições constantes, né? Bem, isso então que eu queria mostrar no aplicativo, vamos agora retomar aqui o relógio, né, dar uma olhadinha nele, para a gente falar das nossas conclusões. Primeiro ponto, consumo de bateria. Se nós entrarmos aqui no menuzinho dele, nesse menu rápido que tem aqui, que é o menu do sistema, nós podemos ver que a bateria está, nesse momento, a 60%. E ela, eu estou utilizando, ele há cerca de 4 dias, 4 para 5 dias. O que acontece aqui, então? Eu tenho uma durabilidade aí, prevista, se a gente estimar, né, se 4 dias ele gastou 40%, em torno de 10% ao dia, ele vai consumir essa bateria em torno de 10 dias, vai ser a durabilidade dela, né? É o que a gente pode estimar. Claro que quando a bateria fica mais fraca, o consumo é mais acelerado. Então, a gente pode dizer que, seguramente, aí, entre uma semana e 10 dias, ela vai durar. E olha que eu utilizei com todos os sensores ligados. A gente viu que ele fez medições constantes de batimento cardíaco, de oxigenação do sangue. Utilizei, né, de passos o tempo todo, né, isso ele já mede normalmente, mas eu deixei todos os outros sensores ligados. Bom, ele não tem a Always On Display, ponto que eu chamaria um ponto de atenção, acho importante ter, né? Outra questão que ele tem também, a questão aqui, que eu achei bacana, né, que muitos relógios não têm, a possibilidade de você, naquela opção de levantar o pulso, você escolher um horário. Isso eu já havia mostrado na primeira parte do vídeo, quando a gente mostrou o aplicativo. O que mais que a gente tem aqui, então, né? Nós temos, puxando para esse lado, um menu rápido, onde eu tenho aqui acesso à parte de frequência cardíaca, a gente já vai ver isso no menu principal, né? Acesso à bateria, acesso aqui à parte de notificações, músicas, né, o controle de música dele no celular, acesso a ligações, tudo nesse menuzinho. Puxando para o outro lado, eu tenho aqui o resumo, né, de atividades, então ele mostra só do dia, isso é o padrão de muitos relógios, né? São poucos relógios que você tem, esses anéis aqui, que você consegue ver o dia de ontem, por exemplo. Então, eu só vejo o dia de hoje, que está aqui no comecinho do dia, como a gente falou. Então, nós estamos aqui com poucas informações. Puxando mais um pouco, eu tenho a parte de coração. Aqui ele me traz a zona, né, de batimento no momento, a frequência média de hoje. Ele também não traz histórico, mínimo e máximo de hoje. Na verdade, aqui ele está igual, né? Nós temos também a última noite de sono, e aqui sim ele traz um resumo dos dias da semana, dos últimos sete dias. Então, você tem aqui uma comparação entre o seu tempo de sono profundo, tempo de sono leve, tempo total de sono. Você pode comparar no próprio relógio, sem olhar o aplicativo. Aqui as informações do clima, ele só tem o dia de hoje, não tem previsão. E aqui eu posso trabalhar o que eu quero que apareça nessa tela, né? Posso, por exemplo, colocar os modos esportivos, colocar a música que não está. Vamos tirar, por exemplo, né? Tirar não, só acrescentar. Vamos acrescentar aqui os modos esportivos. Pronto, acrescentei. Agora, o que acontece, né? Voltando então para a tela inicial, se eu fizer passar por esses widgets aqui, o último deles, ó, vai ser os modos esportivos. Então, é uma forma, talvez, mais fácil de eu disparar esses modos esportivos, né? Bem, então, esses são os movimentos laterais que a gente tem, né? De cima para baixo, eu tenho o menu rápido. Esse menu rápido é aquele menu do sistema, já mostrei quando a gente falou da bateria. Então, eu tenho aqui, eu posso escolher o estilo do menu principal, né? Tenho as informações aqui de tela, brilho, o tempo de iluminação, que é o tempo que ele fica aceso. Está tudo aqui num único, e posso mudar o mostrador aqui também, né? Tem várias opções aqui, num único menuzinho de sistema que a gente chama. Voltando para trás aqui, né? Vamos voltar. Eu tenho também a parte aqui de localizar o celular, informações sobre o nosso dispositivo. Aqui ele está com o modo não perturbe acionado, para ele não ficar vibrando quando recebe mensagens, porque eu faço isso à noite, né? Está com a parte de ligações acionada. Aqui eu tenho lanterna, tenho também modo de economia e brilho, tudo num único menuzinho. Aqui no centro eu vejo se ele está conectado no Bluetooth, está azulzinho. Uma ideia do nível de bateria aqui por um gráfico e o horário. Então, esse seria o menu rápido dele. De baixo para cima, eu tenho aqui as minhas mensagens, um monte de mensagem aqui ao WhatsApp. Eu vou, inclusive, limpar. Bom, indo para o menu principal dele, eu tenho aqui o assistente de voz, que é somente para comandos do app, isso a gente já comentou. Os dados, né? Que são esses dados que a gente já conhece, né? A parte de esportes, nós já mostramos. O registro de esportes, olha que legal, ele mostra registros de ontem. Então, acredito que ele mostra sempre os últimos registros. Hoje não tem nenhum. Então, eu tive esses dois registros de ontem. E se eu entrar aqui em um deles, por exemplo, eu tenho o tempo que ele durou, o número de calorias gastas e a média de batimentos cardíacos. Legal, né? Então, tem um resumo no próprio relógio, não precisa olhar no aplicativo. Frequência cardíaca e sono, a gente já viu lá nos widgets. A pressão, eu não vou nem comentar. Oxigenação do sangue, nós não vimos nos widgets. Então, tem aqui também a faixa de oxigenação, as últimas medidas. Como ele não fez medidas, muitas medidas hoje, ele está vazio ainda. A parte de notificações é a mesma que nós, eu acabei de apagar, né? É a mesma que a gente, quando sobe a tela, vê. Aqui nós temos o clima que nós vimos no índice, a saúde feminina, a controle de música, treino respiratório, aquele treino, né? Que ele fica te falando, expire, expire e tal, para você se acalmar. O cronômetro é um cronômetro tradicional, você liga e você pode aqui, olha, criar alguns laps, se você quiser. Pode parar, aqui você reseta, né? E você tem esses controles. Temporizador, ele já vem com alguns tempos prontos, um, três, cinco, dez, vinte, trinta minutos, uma hora, duas horas, mas eu posso também criar um outro. Isso é bem interessante, né? Eu vou fazer uma atividade de cinco minutos, clico aqui no cinco, e ele sai contando cinco minutos, quando terminar ele me avisa. Ele dá uma vibração, o alarme, depende de como está configurado o som dele. Isso é bem bacana. O alarme são, como a gente sabe, alarmes, despertadores, que a gente pode colocar. O calendário, ele mostra a data de hoje, e mostra o mês também. Ele não tem agenda, tá? Ele só mostra o calendário para você consultar. Posso ver outros meses, né? Aquela coisa toda. Bom, acabei saindo aqui, por conta da... que o calendário, ele avança quando clica no botão, né? Aqui é a configuração de hora, mas como ele está pareado com o celular, não precisa fazer, ele traz a hora do smartphone aqui, né? A hora pareada já. Aí, encontrar o telemóvel, clicando aqui, ele vai vibrar lá o nosso smartphone, controle de câmera, e aquelas configurações que são o menu principal. Bem, conclusões, então. Falta nele um Amazon Display, e falta... Tem aquela questão, que todo o celular que nós vimos aí, que utiliza o FitCloud Pro tem, que é a questão de você não conseguir colocar mais de uma watch face, baixar mais de uma, né? Você fica com a última que você baixou, e mais as padrão dele, que são poucas aqui, né? São só essas três. Então, você fica com a que você baixou, mais três que são as padrões dele aqui, que vieram com ele. Essa é uma questão que não é só desse relógio, todos os relógios que utilizam o FitCloud Pro tem essa questão, muito provavelmente que são relógios com pouca memória, então o FitCloud Pro se adapta a eles, e permite somente baixar. Uma outra questão é baixar também atividades esportivas, como eu já comentei, mas, no geral, ele é um excelente relógio, ele tem aqui uma boa flexibilidade de pulseira, ele é leve, ele tem uma aparência de ser forte e resistente, né? Ele é totalmente em plástico, caixa plástica, mas ele parece, né? A aparência dele é de ser um relógio forte. Ele resiste à água, né? Não é um relógio para você mergulhar, então, mas é um relógio que você pode utilizar aí no dia a dia, pode tomar chuva e tudo mais, e funciona muito bem utilizar esses dias, e ele trabalhou direitinho aí no monitoramento de sono, foi relativamente preciso, o monitoramento de esportes também foi preciso. Bem, essas são as conclusões, não esquece, então, de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para a compra dele, caso você se interesse. Também não esquece de deixar seu like nesse vídeo, deixa aí seus comentários, deixa suas dúvidas, e, muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades, como essa daqui, todas as semanas. Muito obrigado, e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho